Pai querido, na quietude da madrugada, venho diante de Ti para agradecer a Tua presença constante em minha vida, que o silêncio da noite traga calma ao meu coração e clareza aos meus pensamentos. Permita-me, Senhor, descansar em paz, deixando em Tuas mãos todas as minhas preocupações e dúvidas. Que este momento de repouso seja o encontro com o Teu amor e o Teu amparo divino. Que os espíritos de luz, sobre Tua orientação, estejam ao meu lado, velando meu sono e me protegendo de toda e qualquer influência negativa. Que as energias desta noite me renovem para o amanhecer que se aproxima. Abençoa, Pai, meu repouso e o de todos que nesta hora também clamam por Tua proteção. Que Teu amor seja o farol que guia os meus sonhos, trazendo paz e renovação. Que assim seja, graças a Deus. Em meio às tempestades busco a calmaria da conexão divina. Encontro a harmonia com fé no coração. a paz ao florescer, mesmo nas dificuldades sei que vou vencer. No silêncio da alma, ouço a voz do amor, guiando meus passos, trazendo o calor. A luz que me envolve, me faz compreender que a paz a paz interior é o caminho a percorrer. A paz interior é o caminho a percorrer. mesmo nas tempestades, sinto Teu amor, guiando meus passos, trazendo o calor. em cada oração, sinto a presença do divino ao meu lado, trazendo a esperança. Na busca incessante, por tranquilidade, por tranquilidade e fé. Encontro a paz dentro de mim que nunca se desfaz. Com um coração sereno, sigo a caminhar. Nas mãos do Criador, sempre vou confiar. Mesmo nos momentos de dor e aflição. A paz interior, luz divina brilhar. Na conexão com o alto, encontro o meu lugar. Mesmo nas tempestades, sinto o Teu amor, guiando meus passos, trazendo o calor.